Fala galera, Guilherme Trindade aqui, mais uma vez, canal RTF chegando na hora que você menos espera com uma coisa nova. O que é que tem nesse saco preto aqui? Galera, não chegou nesse saco preto, mas como o título já diz aí, assista esse vídeo antes de comprar luvas adidas. Galera, eu comprei essas luvas aqui o ano passado e eu usei umas duas ou três vezes, sem brincadeira nenhuma, duas ou três vezes. E nesse tempo ela ficou guardada, e os últimos oito meses. E é uma luva muito bonita, dá até dó de tirar aqui porque vai sujar o tatame. E veja o estado que encontra-se a luvinha. Galera, é uma luva que tem um visual muito bonito, ela tem um formato muito bom, uma ergonomia excelente, o material ao toque é muito gostoso, é muito macio, mas em contrapartida ele é muito, muito frágil. Isso aqui, do jeito que tá acontecendo aqui, provavelmente do suor, que, enfim, eu suei no dia que eu treinei com ela, ficou ressecando e corroendo esse curvinho. E você vê aqui, não sei se o Felipe consegue dar um close, olha como é fininho o material. Ele é literalmente um tecido pintado com uma tinta que imita o couro. Então, não é uma luva, por assim, ela é um modelo Clima Cool, ela deve ter mais uma especificação que eu não me lembro agora exatamente. Made em Paquistão. Ela já tá guardada, já tem um tempo, só pra fazer esse vídeo. 12 OZ, 12 onças. Da Adidas, você vê que a parte da frente aqui dela tá boa, mas a parte onde a gente transpira mais e toca mais o próprio rosto, ela tá se despedaçando toda. Essa parte aqui do curvinho, não sei se seria um curvinho exatamente, branco aqui, tá despedaçando demais. Vou pegar aqui a outra luva, pra gente ter uma noção que tá ainda um pouco pior. Então, é uma luva que não é uma luva barata. Eu acho que, na época, eu paguei em torno de R$ 225, eu comprei ela pelo Mercado Livre. Então, você pode consultar aí as luvas Adidas, elas são muito bonitas, tem um conforto muito grande, você coloca na mão, ela é excelente, muito boa mesmo, você bate, ela tem uma boa proteção, tem uma boa ergonomia, tá? O material dela é gostoso, é ao toque, assim, você pega e aperta, ele é bom, macio, né? Por isso também ele tem, por ser um tecido tão macio, ele fica assim tão lisinho, esticadinho, né? Lógico que se o material de confecção fosse um material mais grosseiro, aqui as costuras ficariam mais grosseiras, com a estética menos atraente, um pouco mais feio, mais rústico, né? Então, eles usam esse material aqui, que provavelmente ele vai ser algum bicomponente aqui, né? Um tecido com uma tinta que faz ficar com a semelhança do curvinho, do couro aqui, né? Então, olha aqui, despedaçando aqui. Eu nem vou puxar pra não fazer sujeira aqui no estúdio, mas é uma lástima. Essa luva aqui não foi usada, eu garanto, não foi usada por cinco treinos, não foi usada cinco vezes, tá? Então, eu devo ter usado ela uma, talvez duas vezes, tá? Que eu tenha treinado com ela e ficou guardada. Ficou guardada em local arejado e tudo, né? Mas, recentemente, quando a gente montou o estúdio aqui, a gente falou, pô, vamos fazer essa luva aqui, eu ia jogar ela fora. Eu falei, não, não vamos jogar fora, vamos fazer um vídeo falando um pouquinho sobre a luva Adidas, porque muita gente pergunta, e querendo ou não, a marca Adidas é uma grande marca em vários materiais esportivos, né? Fornece desde chuteira, caneleira, protetor genital, enfim, e uma infinidade de artigos esportivos. Porém, nas luvas comercializadas no nosso mercado nacional, uma qualidade vergonhosa, vergonhosa, vergonhosa. Sem brincadeira, hoje eu digo isso aqui pra mim assim, sem poupar palavras, lixo. E é pra onde ela vai após esse vídeo. Até pra tranquilo não dizer, eu já vou colocá-la aqui no lugarzinho, tá? Ela veste bem na mão, veste muito bem, calça muito bem, calça, calça muito bem, muito bom, protege, o fator de proteção dela é muito bom, pelo menos as duas, três vezes que eu treinei com ela, ela tava muito boa. Mas, deteriorando-se desta maneira, eu acho que ela consegue tá bonito. Talvez pra enfeite de parede, ou tipo, ter como um souvenir, não sei. Se seria um objeto digital, né? Mas, pra outra coisa, eu não recomendo. Você que quer treinar boxe, quer treinar Muay Thai, não recomendo essa luva como seu material de treino. Você vai ter, você vai usar uma semana, duas, terceira semana, você já vai estar com o material se despedaçando. E se você treina pesado, treina todos os dias, talvez nem dure tudo isso. Galera, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Pouco que seja, tá? Não tenho nada contra a marca Adidas, não estou recebendo nada de marca alguma pra fazer esses reviews. Acredito que tenham outros produtos da Adidas que sejam bons, porém, esses que estão sendo disponibilizados no nosso mercado, no mercado nacional, estão terríveis. Um lixo. E agora, ó, pega aí, Felipe. Não vê que eu nunca te dei nada de presente, ó. Fica pra você. Beleza, galera? É isso aí. Espero que eu possa ter ajudado vocês, pouquinho que seja. Acho que vale a pena você compartilhar com aquele amigo seu que tá pensando em comprar uma luva Adidas. Tá pensando em comprar uma luva Adidas? Dá uma olhadinha, tá barato, tá bonito? Olha que luva bacana! É da Adidas! Pense bem. Olha esse vídeo. Analise, veja. Eu nem peguei, nem puxei. Se eu mexer e esfarelar aqui, eu vou fazer sujeito. Não fiz, porque depois eu vou ter que limpar. Porque senão, eu faria aqui pra vocês verem, tá? Mas não recomendo como luva de treino. Tem luvas muito mais baratas, opções bem mais em conta e de melhor qualidade no mercado nacional e fabricadas também no nosso mercado nacional. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Não deixe o clicar em gostei e inscreva-se no canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito. Então se inscreve aí. Vai ter coisa nova, vai ter novidade e você vai perder. Por que é só? E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho